O processo que investiga a prática de Caixa 2, dinheiro que entra na campanha dos candidatos e que não é declarado formalmente à Justiça Eleitoral durante a eleição municipal de 2016, por parte da coligação Renovação e Trabalho para Crescer, representada pelo PSDB, ficou pronto. Todo o processo tem cerca de 1.500 páginas e ele agora se encontra com o juiz da 26ª Zona Eleitoral, Rodrigo Tavares Martins, que nos próximos dias deve proferir a sentença. Em agosto do ano passado, foi movida uma ação por gastos excessivos com publicidade, que extrapolaram o limite em 2016 e geraram a denúncia contra o prefeito e o vice de Vidal Ramos. Em primeira instância, os juízes votaram pela manutenção da sentença de primeiro grau, que estabelecia novas eleições no município, e Laércio da Cruz teria os direitos políticos cassados por oito anos. O prefeito recorreu à Brasília e, de acordo com o advogado de defesa, o processo aguarda agora a decisão do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Já o processo contra o prefeito de Aurora, Alfonso Maria Souza, o fumo, suspeito de compra de votos, continuou no Tribunal Regional Eleitoral aguardando decisão. Ontem, estava previsto o julgamento do recurso da defesa, mas a sessão foi cancelada. Recebemos a intimação de que foi cancelado o julgamento e o relator justificou dizendo que não haveria quórum para que ele acontecesse agora. Ainda não há uma nova data para o julgamento do recurso. Eu acredito que a justiça vai ser feita, até porque ele tem respaldo popular, não só teve nas eleições como tem agora no comando do município, e acredito que isso é o suficiente para que a gente encare esse julgamento como mais uma etapa onde vai se concretizar tão somente a justiça. Sobre a Operação CNH em Laurentino, o juiz de direito da vara criminal de Rio do Sul, Cláudio Márcio Areco Júnior, informou que em um dos processos crime houve há uns meses a condenação de uma eleitora. Já o segundo foi concluído e aguarda a sentença. No outro processo, ainda está prevista uma audiência interrogatória dos acusados, que deve acontecer hoje. A ação de investigação judicial eleitoral, que se discute eventual perda de mandato eletivo e demais penalidades, está a cargo do juiz Rodrigo Tavares Martins. Na investigação de improbidade administrativa na construção da praça em Salete, onde o ex-prefeito Juarez de Andrade e outras três pessoas chegaram a ser presas, mas que hoje respondem o processo em liberdade, a promotora de justiça Raíssa Carvalho disse que o caso agora está em fase de apresentação de defesa. O Ministério Público está analisando essa parte para se defender, seria isso, a resposta à defesa. O Ministério Público também requeriu algumas provas a mais para o judiciário, que seria a quebra dos dados telefônicos. Então está nessa parte, complementando a investigação e apresentando a defesa, a resposta apresentada pelos advogados. A promotora contou que foi até a praça e constatou algumas falhas em sua construção. Ela disse também que, a princípio, só serão investigadas as obras do município de Salete. O ex-prefeito e mais três suspeitos respondem aos crimes de associação criminosa, fraude em licitação, desvio de bens, falsificação ideológica, corrupção ativa e passiva e improbidade administrativa. Que essa parte criminal já foi resolvida, a parte de improbidade também. Na verdade, a parte criminal seria a parte mais forte do judiciário. Se eu reconheço que uma pessoa praticou um crime com muito mais razão na área cível, uma indenização, ela também tem que ser reconhecida. Na parte da improbidade, com certeza. Obrigada. Obrigada. Obrigada.